O ex-juiz Sérgio Moro usou as redes sociais para alfinetar, mais uma vez, o ex-presidente Lula. Vamos ver o que escreveu Sérgio Moro nas redes sociais? Ele escreveu o seguinte, Com medo das verdades incômodas que iriam surgir, Lula mandou o partido desistir da CPI contra mim. Lula arregou, foi o que ele disse aí, publicando, postando uma reportagem do antagonista, que informa que Lula teria pedido para o PT desistir da instalação de uma CPI para investigar um possível conflito de interesse na atuação do ex-juiz na empresa Álvares e Marçal dos Estados Unidos. Também sobre esse assunto, Moro postou um vídeo nas redes sociais. Vamos ver. O PT e o Centrão queriam me investigar por uma CPI. Já desistiram, porque sabem que não iam encontrar nada de errado e iam quebrar a cara. Tem um ministro do TCU que quer investigar o que eu fiz no setor privado, depois que deixei o cargo de ministro da Justiça. É um abuso esse processo, cheio ali de ilegalidade. De todo modo, eu quero ser transparente. Eu quero acabar com essa história e com todas essas mentiras. Eu vou divulgar na sexta-feira todas essas informações. Tá obrigado, sabe? Tá obrigado. Tá obrigado. Obrigado.